E aposta que você bola, meu amigo. Você conhece aquele meu amigo lá que gosta de bicho só porque eu dei aquela dica pra ele como se passar geléia na mulher dele. Sabe quem é meu amigo? O Thiago, lá do Lambisgoia. Ele conhece você. O Thiago da onde? Thiago, loja Lambisgoia. Lambisgoia. Lambisgoia, lá do shopping Tietê. Ele é? Ô, Thiagão. E ele te ensinou a botar geléia doce aonde? Eu que ensinei pra ele. Aonde? Geléia doce. Passou mal, tá tossido de tanto rir, né, boleta? Como é que a geléia é doce? Geléia doce. Tá vermelho. O Carioca, olha só como o rosto dele tá vermelho. Ele vai mostrar como é que a geléia é doce. Passa a geléia no senho dela e depois vai lambendo. É, cara. É, cara. Vai lambendo. Vai lambendo. Nojo, cara. Obrigado pelo programa. Nem que chupasse o peito dela, colocar a boca no biquinho do peito dela. Se fosse o peito da minha namorada, Daí eu... Ah, você ia ter que fazer isso. É, eu vou fazer isso com as mulheres do centro do Rio de Janeiro. É assim que eu levar a geléia lá, eu passo assim no... Não é assim no... Não é assim no... Não é assim no... Não é assim no... É, você tem que aprender a fazer isso. Tem que fazer, tem que aprender. Pegar a geléia... Pegar... Não, chupar não, não é assim. Naquele dia, Confuso, você falou... Naquele dia. Que sabor que você gosta. Pode ser morango, pode ser geleia, pode ser morango, pode ser maracujá, pode ser... Tem um sabor. Maçã e outros. Não, o Confuso sabe o sabor. Qual o sabor? O sabor, o sabor, o sabor, o sabor, o sabor, o sabor, o sabor é... O sabor... De amora. Amora que é o bom. É o bom. Porque amora é diferenciado, é mais azedinho, né? Mais azedinho. E combina com o mamilo, né? Combina mesmo, combina mesmo. É. E você fica cada vez mais duro como um rochedo de Gibraltar. Que isso, cara? Que daria é essa? Gibraltar. Ai, meu... Não, não, não.